E aí Só um peça aí Não for Atirando o pé, porra Tá tirando o pé, caramba Alfonso, tá atirando o pé Calma, calma Calma, calma Ô Leo Agora ganhou, ganhou Puxa, puxa o quente Pera aqui, dá muito modo Dá muito modo Tá comendo o jogo aí pra lá Joga a bola Ele vai te puxar, ele vai deitar nas orelhas Ele vai te chutar Qual que é a troca? Ô Todo mundo sabe qual que é a troca Todo mundo sabe qual que é a troca Todo mundo sabe qual que é a troca Sabe qual que é a troca, sabe qual que é a troca Por que não faz isso que tem que virar o troca Nunca, para de fazer Você não deu um papo Tudo aqui dentro vai ser bateu E aí Sabe o que é de rodar? Acabou 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 Agora tinha o meu jogo Põe a bola no chão É de novo Pô Tá entrando Só chupando Quando fez os dois Saiu na cara do gol Só tem a tensão Põe a bola no chão Deu pra entender? A gente já faz aquela Vestação Cabral entra na direita O peixe já vai pra Faz até a frente lá O que a gente pede é para o lance Para parar no meio da área E o restante marcando Não está marcando no escanteio E o nosso escanteio Que é uma jogada perigosa Nós acertamos um Pô, não tem força para jogar essa bola na área Um pouquinho de cabeça para fazer um dois Pôr a bola no chão Tá certo? E chega na cara do outro Há minhas Apparently Há minhas Deix Deserts Há minhas Há minhas Juiz, está faltando um! 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 Juiz, está faltando um!